O time de Boat, depois de uma vitória contra o São Paulo, o primeiro jogo contra o Botafogo toma gol, a evolução da equipe ficou nítida dentro da própria partícula, principalmente no segundo tempo, e ainda coroado com o resultado e o fechamento da rodada ontem, a vitória do Branco e do Salomão de Preto. Então, são ingredientes a mais para esse jogo contra o Oeste, dá o status de decisão, o confronto direto, vocês também assimilam que uma vitória contra o Oeste já é praticamente 80% o caminho andado para finalizar esse processo da fuga e do rebaixamento? Boa tarde a todos. O nosso objetivo é fazer 9 pontos em 3 jogos, a gente sempre joga para ganhar. Jogo para vencer é o trabalho do dia a dia do Valdiria para isso, para que a gente possa entrar em campo e vencer, mas a gente sabe que o campeonato paulista é muito difícil, então a gente pega o pezinho no chão, na verdade, como a gente tem feito em todos os jogos, para que a gente possa chegar lá e conquistar os 3 pontos. Bom, de primeira a gente, boa tarde. Perigamente, você, o quanto é importante o Botafogo estar dando essa resposta na reta final do campeonato? Demorou um pouquinho para começar essa reação do Botafogo, mas entrando na reta final, que é o momento em que as coisas se definem, o Botafogo está ganhando corpo, a gente percebe que vocês estão mais enclosados dentro do campo, talvez a manutenção desses últimos jogos tenha favorecido isso. O quanto é importante crescer na reta final? O importante é começar bem e terminar bem, mas infelizmente no futebol as coisas não são como a gente pensa, então a gente procura trabalhar no dia a dia forte, para que a gente possa entrar dentro de campo e desempenhar o meu trabalho, infelizmente começou mal, graças a Deus a gente está conseguindo dar uma resposta aí, e se a gente quiser, no final do campeonato, a gente vai comemorar a manutenção. O jogo contra o Oeste em Barueri, pela torcida, é como se fosse um jogo no acesso para a Série Aú 2021, que o Botafogo define, talvez, dentro de uma vitória, como eu disse há pouco, um grande passo para ratificar essa saída do rebaixamento. Esse status de decisão, esse status de que é um jogo de confronto direto, é um adversário que está atrás do Botafogo e o Botafogo tem que se distanciar dele, você acha que são fatores motivadores a mais para você? Vocês têm a própria motivação do dia a dia, do trabalho, do profissionalismo, mas esse status de decisão dá aquela pilha a mais desse jogo? Vocês, o grupo, estão pensando assim também? Ah, com certeza, né? Eu tenho dentro de mim. Todos os jogos eu levo como uma decisão, que eu não gosto de perder. Então, é o jogo mais importante da nossa vida, é o próximo. Então, o jogo contra o Oeste é o mais importante. Eu tenho certeza que a gente vai lá focado para conquistar os três pontos e, se Deus quiser, caminhar com a manutenção, com os pontos bem positivos. O Bruno, a gente sempre percebe que o torcedor faz muita conta. Ele faz as contas do Botafogo e também as contas dos adversários. Vocês ficam ligados nisso? Por exemplo, ontem, você acompanhou o jogo da Ponte Preta, para ver qual seria o resultado. Você faz essa projeção também do Botafogo e dos adversários. Mas, ó, se não ganhar do Guarani fica difícil para eles, se a gente ganhar, a gente consegue matar um adversário como o Oeste. Vocês fazem esse tipo de conta? Com certeza, né? Eu não assisti o jogo ontem pela situação, porque eu assisto todos os jogos, se passar dez jogos no dia, ou assistir os dez jogos que tiver um dia. A gente faz conta sim, mas eu tenho certeza que não só eu, como grupo todo, faz a conta. Estamos com oito, com três vitórias, com mais nove, oito, 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 sete. Então, a gente pensa sempre em vencer. Então, eu tenho certeza que o torcedor está fazendo conta, mas são contas positivas para que a gente consiga o objetivo. Pô, te falo um pouco, taticamente, dessa equipe do Botafogo. O jogo contra São Paulo, no primeiro tempo, vocês procuraram ficar um pouco mais ali fechadas, as linhas bem fechadinhas, deixando São Paulo com a posse de bola. São Paulo, em contrapartida pelo forte calor, eles foram se desgastando também, né? Já no segundo tempo, o Botafogo já, até depois da bala da terra no primeiro tempo, o Botafogo já avançou um pouquinho mais, já começou a querer roubar essa bola na frente, e no segundo tempo, você imprimiu uma pressão na sede de bola do São Paulo. Tudo isso foi treinado? Tudo isso foi algo que foi planejado? Ou as circunstâncias da partida que levaram vocês ali a estudar um pouco mais a equipe do São Paulo, falando desse último jogo? A gente treinou bastante durante a semana, porque a gente sabe que não é fácil jogar contra os times do Diniz, e é uma posse de bola muito alta, um time qualificado, apesar de serem meninos novos, jogadores com muita qualidade, a gente sabia que ia ser assim. Eu já joguei algumas vezes contra o Diniz, e sei que a gente tem que estar bem encaixadinho, bem certinho, as linhas tudo próximas, para que a gente não dê espaço para eles meter essa bola por dentro, e conseguir fazer um a zero, que ia ser mais difícil para a gente. Então, na base da conversa, na base da orientação, a gente foi conversando dentro de campo, para que a gente não desse espaço para eles por dentro, para que eles pudessem finalizar o nosso jogo. Bom, de quando você chegou, a gente percebeu que talvez, talvez, posso estar errado, mas você tenha estreado num momento em que fisicamente você não estava no seu melhor fim, na sua melhor condição física, mas devido às condições, teve que ir para o combate. Com o passar do tempo, a gente está percebendo você bem mais à vontade dentro do campo, e as suas qualidades, elas começam a florescer. Está chegando mais o ataque, finalizou uma bola perigosa, hoje você já se sente mais pronto, já para desempenhar o melhor do seu futebol? Com certeza, o trabalho que a gente fez com o book, com o Luiz e com o Hino, foi um trabalho de qualidade, um trabalho que eu vinha treinando sozinho, mas não é a mesma coisa. Então, no começo foi um pouco complicado, mas com o tempo, com a conversa que a gente vai tendo no dia a dia com os jogadores, um conhecendo o outro, a gente começa a se adaptar melhor dentro de campo. Claro que fisicamente eu não estou 100%, mas com o ritmo do judio e com o ritmo de jogo que eu vou ganhando, a gente vai evoluindo, tanto eu, o Dr. Nalto, como o Hélio, para que a gente possa ajudar o Botafogo. Outro detalhe também que eu queria tratar com você, dessa evolução também do seu futebol, se a presença do Matheus, o jogador de armação, porque antes vocês estavam trabalhando sem esse jogador de armação e às vezes forçavam vocês a ter que chegar na frente e fazer esse trabalho também. Se a presença do Matheus Anjos, eu dei com o homem de ligação, como era o de ligação entre vocês do setor ofensivo, se também facilitou essa sua dinâmica, onde você começou a ter um pouco mais de liberdade, até para flutuar dos lados do campo, às vezes a gente percebe você atuando um pouco no setor direito, talvez lá na frente um pouquinho, já tomando um pouquinho do setor canhoto, naquele espaço do meio-fão, se a presença do meio, não especificamente só do Matheus, do meio, dentro do esquema, ajudou você dentro do seu futebol? Quando eu cheguei, a gente também trabalhava assim, o primeiro jogo que eu joguei, se eu não me engano, foi o Carlos Leite que jogou, jogador jovem, mas com muita qualidade, que desempenhou um papel do meio muito bem, infelizmente o time estava sem confiança naquele momento, e foi um pouco complicado, mas agora o time está bem com confiança, independente de quem jogar ali, se for o Matheus, se for o Matheus, se for outro jogador, eu tenho certeza que vai ter a qualidade, e vai passar confiança para a gente tocar, e passar para frente. Tchau, tchau.